Olá, pessoas, esclareçam-me uma coisa, sou só eu que já estou cansado da seleção e ainda o europeu não começou. Eu bem sei que estas coisas são só de 4 em 4 anos, mas para mim já parece que duram há 4 anos. Na terça-feira tivemos 3 horas de imagens do aeroporto de Lisboa, até o pessoal que vai para o pé do aeroporto ver aviões enjoou. Eu acho bem que mostrei imagens do avião a levantar voo, porque são imagens carregadas de simbolismo patriótico, derivado que na próxima competição a nossa seleção já não vai num avião que tem escrito TAP Portugal, é isso tudo, pronto. Mas de resto, fiquei chateado porque perdi a entrevista com a escada que os jogadores vão usar para aceder ao avião. Acho que foi uma grande entrevista. Quando vi o avião batizado pela mesma pessoa que inventa nomes para os filhos da Luciana Abreu, como nome do avião, avião do sonho, deu-me para pensar, imagine-se se o avião da seleção cai. Isso ia ser terrível, o reconhecimento dos corpos tinha de ser feito pelo pessoal que faz tatuagens. Era horrível, mas ao menos o denominado grupo da morte começava logo com uma tragédia. Por acaso, o grupo da morte não devia ser Portugal, Espanha, Grécia e Irlanda. Aqui para nós, no meu avião do sonho, as hospedeiras não usam roupa interior. Mas isto sou eu que não uso crista no cabelo e não ando de cursários e chinela. Não se esqueçam que graças aos cabeleireiros, somos a seleção mais alta do Mundial. A nossa tática vai ser pontapé para a frente e fé em studio line fixação forte. Mas temos que levar com a seleção 2 em 2 segundos, ao menos que tenham notícias bombásticas para dar. Por exemplo, Ronaldo anuncia que vai ser avô durante o europeu, mas apenas se o filho que ele comprou para o filho ainda chegar a tempo do europeu. Isso sim, são notícias. Atenção, não levem a mal as críticas. Eu sou daquelas pessoas que apoia a seleção durante quase todo o tempo. Eu apoio a seleção antes dos jogos, depois dos jogos e durante os primeiros 20 minutos do jogo. Depois realmente eu deixo de apoiar porque dá-me sono. E adormeço. Para acabar o tema futebolístico, o mais estranho é que a notícia mais importante sobre o europeu foi praticamente ignorada. E é a seguinte. Paulo Bento vai arrapar o cabelo todo se Portugal vencer o europeu. Plumba! Esta notícia devia ser a fonte de inspiração da nossa seleção. É bem melhor do que qualquer prémio de jogo. E se isto não for suficiente para unir todos os portugueses à volta da seleção, bem, então aí não sei o que poderá ser. Esqueçam o caneco. Portanto, concentrem-se no fim do risco ao meio. Portugueses, ouçam-me. Vamos encher as nossas varandas e janelas de fotos de Paulo Bento Careca e apoiem a nossa seleção. Tá? Força Pente Zero!